Música Outra escolha difícil poderia ser, por exemplo, a melhor novela de sempre. Antes da produção nacional deste género, chegou aos ecrãs da RTP, também em língua portuguesa com sotaque brasileiro, em êxitos trondosos como Gabriela ou O Casarão, o que é certo é que o país praticamente parava na hora da transmissão de mais um episódio. Duas culturas distanciadas pelo oceano, mas aproximadas pela língua portuguesa. No Festival da Canção de 1978, um nome inesquecível da música popular brasileira, Elis Regina, fez parte do júri que elegeu a canção vencedora. Apresentava Maria José Azevedo. Passamos à canção número 11, Daily Daily Do, com letra de Carlos Quintas, música de Vítor Mamed. Orquestração e direcção de orquestra de Tilo Grassman. Vai interpretá-la o grupo Gemini. Vai, 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 vai. Papagaio voa! Dali, 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 dalu! Papagaio voa! Dali, 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 dalu! Preso por um frio que se desenrola, ganho um papagaio de papel e córre. Quando o seu ar parece que tem mola, sempre a pedir para subir. Vou a papagaio, esquece a minha idade Puxa pelo frio da minha vontade Faz por encontrar os rumos da verdade Que eu farei por te seguir Dali, 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 dão Papagaio, boa Dali, 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 dão Papagaio, boa Dali, 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 dão Papagaio, boa Dali, 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 dão Tudo que é de estar, escuta, meu amigo Que eu na Terra sonho estar aí contigo Mesmo que me sinta no meio do trigo Vou resistir só por te ouvir Em cada manhã serei uma criança A brincar nos campos, no alho, nas praças Percurar a estrela que ninguém alcança Mas eu vai te conseguir Mas eu vai te conseguir Dali, 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 dão Papagaio, boa Dali, 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 dão Papagaio, boa Dali, 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 dão Papagaio, boa Dali, 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 dão Dali, 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 dão Dali, 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 dão Obrigado.